LEALDADE COM A NOSSA GENTE Qual tu fez, qual tu faz, qual tu fará sempre mais De norte a sul, em todo o Paraná O brilho da esperança jamais se apagará De norte a sul, em todo o Paraná O brilho da esperança jamais se apagará Qual tu fez, qual tu faz, qual tu fará sempre mais Qual tu fez, qual tu faz, qual tu fará sempre mais Tem no campo e na cidade o trabalho de nossa mão Na plantação, na colheita, na indústria da região Tem no campo e na cidade o trabalho de nossa mão Na plantação, na colheita, na indústria da região Qual tu fez, qual tu faz, qual tu fará sempre mais Qual tu faz, qual tu fará sempre mais Qual tu fez, qual tu faz, qual tu fará sempre mais Qual tu faz, qual tu fará sempre mais Qual tu faz, qual tu fará sempre mais Qual tu faz, qual tu faz, qual tu faz, qual tu fará sempre mais Obrigado.